Ah, 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 ah Ah, 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 ah Hoje eu vou convidar seu Zé pra ir dar uma votinha Lá em casa tá cheio de novinha Hoje eu vou convidar seu Zé pra ir dar uma votinha Lá em casa tá cheio de novinha Uma lá no quarto, outra lá na sala, outra no banheiro, outra na cozinha Canta novinha, chama! Ah, 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 ah Ai que delícia, ai que gostoso Ah, 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 ah Vai tecladista Ah, 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 ah Hoje eu vou convidar seu Zé pra ir dar uma votinha Lá em casa tá cheio de novinha Hoje eu vou convidar seu Zé pra ir dar uma votinha Lá em casa tá cheio de novinha Uma lá no quarto, outra lá na sala, outra no banheiro, outra na cozinha Uma lá no quarto, outra lá na sala, outra no banheiro, outra na cozinha Canta novinha, chama! Ai que delícia, ai que gostoso Vai tecladista